Tudo o que é produzido no mundo precisa de água. Uma calça jeans, por exemplo, consome 11 mil litros durante a sua fabricação. Para se ter uma ideia, isso equivale à água necessária para a limpeza de uma casa por um ano e meio. Para evitar o desperdício, faça um consumo consciente. Todos ganham com isso. Obrigado.